Exercício Rollover. Uma perna para cima e a outra. Iniciamos, abaixamos um pouquinho as pernas esticadas e levamos as pernas lá em cima da cabeça. Impostamos os pés para subir e voltamos direto e bem. Lembrando que quanto menos o fluxo você der, melhor. Inspira. Solta o ar. Peso lá na mão do lado dos cabos. Cuidado com isso. Não joga o peso na sua cera do carro. Peso nas cárbuas. Inspira novamente. Desce para a retebra completa e solta no ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta. Inspira, solta. 10 repetições. Abraça os joelhos. ikkira, solta o ar. Inspira, solta o ar.